Coração E aí esqueça a cu Alô Lino Cadê você meu filho E aí moleque Centraliza minhas luzes aí produção Centraliza minhas luzes no palco Lá no palco Deixa eu ver que isso Ainda uma dança me fraqueia meu filho Coração E aí Coração E aí E aí E aí E aí Música Joga a mãozinha pra cima e ganha o rio Música Joga a mãozinha pra cima e ganha o rio Música Joga a mãozinha pra cima e ganha o rio Lira fior Você me dá a mão? Lira fior Vem filho, como é que tá aí? Eu vou tirar a mãozinha pra cima e ganha o zelho Joga a mãozinha pra cima quem tá solteiro aí que não tem nada pra ninguém jogando no céu. Tem alguém do Pai Sandu aqui hoje, bem? Então quem é do Pai Sandu, dá uma vaia bem alta no Clube do Remo que eu quero ouvir. E aí, Dom Andor? O quem é do Clube do Remo, joga a mozinha pra cima, baby, que eu quero ver aí. Dá uma vaia do Pai Sandu bem forte aí. Três, dois, um. Quem é do dono? E aí, Dom Andor? Vai, 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 vai! Tocuinho, pedindo? Deixa tudo vermelho, tudo vermelho aí. Deixa, penserar, tudo vermelho aí. E vai deixar outro vermelho, e vai deixar outro vermelho, e vai deixar outro vermelho, Quem é do Flamengo, dá um grito, meu amigo, eu quero ouvir aí Quem acredita que o Flamengo vai seguir o vinho na Libertador e solta a voz que eu quero ouvir Quem é do Flamengo, tu quer chamar, meu amigo? E quem é do Corinthians, coloca a mozinha pra cima, meu amigo, eu quero ver quem é do Corinthians aí Quem é do Corinthians, não vai vai a negócio do Flamengo aí Um, dois, três, agora Aoga e a coisa pra acontecer Ai, ai, meu, teu, ti não tem pouco o diabo pra tá Se eu puder, Aqui, lá, lá, agora Se eu puder, Nowa Illinois, o te desejo E aí, Nino, agora tu vai fazer essa onda aqui, ó Já que essa mão se lhe dá de sol, só que tá feliz Bate na palma da mão Já, 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 Já Eu quero o meu gristinho da mulher que não depende de homem pra porra nenhuma aí. Sabe quem tá comigo? Vamos, o meu grande parceiro Ronaldinho dos carros, ele tá aqui do lado. Ele tá curtindo. Vamos, Ronaldinho. Dá vontade, meu preto. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Minha luz, babau, aí. Centraliza. Centraliza pra mim. Venho no alto, no alto. Isso. Quem é filho de Deus, coloca a bolsinha pra cima que eu quero ver aí. Só quem é filho de Deus. Babau, abaixa o foguinho. Isso. Só quem é filho de Deus, coloca a bolsinha pra cima e fica comigo assim, ó. Assim, ó. Joga pra direita. Joga pra esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Agora deixa tudo do escurinho aí pra mim. Deixa tudo do escurinho. A minha transmissão nova e o sonho é fora. Joga por quê? Babau. Eu falo assim pra eles, ó. Acende tudo e pôrra. Joga. 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 RONALDO. 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 RONALDO, você tem uma iniciativa de prazer pra hoje? RONALDO, vem aqui. Vem comigo aqui, RONALDO. Eu vou te passar essa responsa hoje, viu, Ronaldinho? Hoje a barbucada do ar é grud, não, sabe lá? Vai, gente! Antes desse foco aí que vai ter pressão Eu vou fazer um convite pra vocês, sábado, Jareluia E o lançamento da nossa nobíssima opção, viu? Vai soltando, só acertar detalhes E a gente vai lançar o Flight of Air E não me acredita no papai do céu, bota a mão pra cima aí E não deve olhar pra ninguém, jogar pro céu, der pro céu E não me apara aí, ó Prepara a bazuca que o Didi vai pipocar Prepara a bazuca que o Ronaldinho vai pipocar Vai pipocar, vai pipocar, vai pipocar, vai pipocar Joga, 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 joga Joga, 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 joga Foi tão de repente quando vi que se passava E a gente agora o tempo vem com o seu sangue Eu vou te dar o IPC e eu vou fazer a dancinha e o caqueada pra mim agora Eu vou te dar o IPC e eu vou fazer a dancinha e o caqueada pra mim agora Sousou tít zeros Posso por工ológico? Sorry, venha agora Sobe e ganha virada Sobe e ganha virada Sobe e ganha virada E aí